Nós vamos falar sobre isso com Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central e CEO da Amauá Capital. Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde. Bem, Luiz Fernando, o que aconteceu com o mercado financeiro? Passou o susto? Na verdade, não passou o susto. Esse susto vai ficar um fantasma na nossa cabeça, pelo jeito, durante bastante tempo ainda. É que houve uma primeira reação e, quando você tem uma primeira reação, você, no final, não sabe quantificar bem o que está acontecendo. Então, você pode, inclusive, exagerar. Eu não acho que ontem foi exagerada a reação do mercado, mas nem tudo está perdido, digamos. Ou seja, o que aconteceu não quer dizer que o Lula será candidato, não quer dizer que teremos uma polarização enorme na campanha. Ainda tem muito para acontecer, a eleição está muito longe. Então, o mercado tem um processo de acomodação a partir daquela notícia de ontem. Exatamente. Agora, não foi só a questão política que pesou. Nós já tínhamos o mercado bastante pressionado há algumas semanas. Teve a questão da Petrobras, tem cenário internacional, tem juros dos títulos americanos, tem uma combinação desfavorável de fatores. É verdade. Nós passamos, as últimas duas semanas, numa situação muito apertada. Por quê? Primeiro, porque lá fora, com um pacote gigantesco que está sendo votado no Congresso, que foi votado no Congresso, um pacote que veio do Biden, de 1,9 trilhões de dólares, ele é mais que 10% do PIB americano. Então, ele pode gerar algum aquecimento maior do que se imaginava antes. E isso mexeu com o receio de inflação ou não nos Estados Unidos e a curva de juros lá subiu bastante. Ainda está em um nível baixo, mas ela subiu bastante. Então, quando isso acontece em um país central como os Estados Unidos, todos os países emergentes sofrem o Brasil com eles. Mas a gente tem muito mais a questão dos problemas que a gente tem domésticos. E, nesse sentido, o Brasil adora arrumar um programa novo. Ontem foi um exemplo, né? Nós estamos, desde agosto, eu até fiz um artigo recentemente, dizendo, flertando com o precipício. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um país que começou a pandemia muito endividado, muito mais que os nossos pais. Nós fomos um dos países que mais gastaram com a emergência da pandemia, que não é uma coisa que a gente deveria criticar. Talvez tenha gasto um pouco mais do que deveria, mas não é uma coisa de criticar. Realmente, o dinheiro chegou a quem precisava. Mas o fato é que a dívida ficou alta demais. Nós estamos com 90% da dívida com relação ao PIB. E nós continuamos com um deste crônico. Ou seja, quer dizer que a dívida vai continuar subindo. Ela não está subindo em uma velocidade estúpida, mas ela está gradualmente subindo. E nós vamos ter que atacar esse... Quando a gente tiver uma situação mais normal, vamos ter que atacar essa questão. Só que, já neste cenário, com a dívida tão alta, já um receio com o que está acontecendo com esse endividamento, a discussão política é se vai estourar o teto ou não vai estourar o teto. O teto de gastos públicos é a última âncorazinha que segura para que os gastos não disparem. Sabe o último dos moicanos? Ele é basicamente o último dos moicanos. Então, toda vez que se flerta com estourar o teto, todo mundo fica com receio. Um país que a dívida não é sustentável, quanto valem os ativos desse país? Muito pouco. Então, essa discussão vem desde agosto. E a semana passada era a semana decisiva para se definir o orçamento e a emenda constitucional emergencial, a PEC emergencial, que, na verdade, definem se o Brasil iria ou não ser responsável este ano do ponto de vista fiscal. Se fosse responsável, seria um zastre. Isso não aconteceu. Mas foi um debate, o país está em uma situação difícil, a pandemia piorou barbaramente. Então, nós estamos em uma situação difícil, houve um embate muito forte, prevaleceu a responsabilidade, foi aprovado no Senado, esses dias agora vai ser aprovado na Câmara, está com uma cara muito grande de que não terá modificações, ou seja, vai prevalecer a responsabilidade fiscal, mas ainda num endividamento que vai gradualmente subindo. Que é uma situação de, ufa, passamos por mais essa, daí você entra numa situação um pouco mais de normalidade, vamos ter que cuidar da pandemia, mas o país fica numa situação mais normal. É disso que se trata. Então, os ativos brasileiros, hoje, eles estão muito, muito depreciados, muito, muito desvalorizados, comparado com qualquer país do mundo. E a razão é muito simples, é fiscal. É medo de que o país chegue a um nível de endividamento que não seja sustentável. Agora, Luiz, em relação à decisão da justiça ontem, do ponto de vista do mercado financeiro, quais são os aspectos que trazem maior preocupação? Só para dizer, assim, a minha visão é que não tem a ver com o mercado financeiro, tem a ver com todos nós brasileiros. O que aconteceu ontem, primeiro, como é que depois de cinco anos, eu teria apelação de tudo que é assunto, inclusive, de se tinha a jurisdição correta, o julgamento em Curitiba, e tudo foi negado pelo Supremo, pelo próprio Supremo. Até várias liminares passaram na frente de todas as outras liminares, porque era relacionado ao presidente Lula. Isso tudo foi derrubado. E agora fica tudo suspenso. Quer dizer, é um país que, como dizia muito bem o ministro Malan, até o passado é incerto. É uma loucura. Então, assim, primeiro tem um aspecto de insegurança jurídica. Porque o negócio feito, acabado, etc., de repente vem uma canetada, pode voltar atrás. Então, como é que eu vou investir num país desse? Para investir num país com esse tipo de risco, eu tenho que ter um retorno desse tamanho. Então, o custo para o país, o custo para a sociedade é altíssimo. Esse assunto, o mérito desse assunto devia ter sido discutido nos primeiros meses do processo em Curitiba. Não cinco anos depois de tudo que aconteceu. Assim, é um escândalo ser feito nesse momento. O segundo ponto é que isso, a consequência disso, fora a questão jurídica, a questão de que você tem uma insegurança sobre o que você está fazendo no país, é que pode, como o Lula pode se tornar candidato, caso nada aconteça até lá, e provavelmente muita coisa tem para acontecer, nós estamos há dois anos de eleição, mas você pode ter uma eleição muito polarizada. O que dificulta muito um candidato de centro, que, vamos dizer, seria um candidato mais razoável para levar um país com tantas dificuldades, com tantas questões a serem resolvidas. E isso faz com que, olha, se tiver o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro no segundo turno, é uma situação, no mínimo, absolutamente desconfortável, que nós estamos olhando de hoje. E traz uma incerteza muito grande também com relação ao encaminhamento da agenda econômica, que para o país seria a mais adequada, o que se imagina em termos de responsabilidade fiscal, as questões que você colocou relacionadas às finanças públicas, e tem muito mais dessa agenda, questão de reformas, a questão da privatização, diminuição de tamanho do Estado. Vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita gente no mercado que diz que não, então, por conta desse inimigo, esse novo potencial candidato ao Bolsonaro, ele vai dar uma guinada na sua política econômica. Eu não acredito nisso. E eu vou tentar rapidamente explicar por quê. Porque, numa situação dessas, eu tenho que ir para o que gera a maior probabilidade de eu estar forte no momento da eleição. Ou seja, na ótica do Bolsonaro, ele tem que estar no caminho que gere a maior probabilidade de ele estar forte lá no momento que teremos a eleição. E isso com o Paulo Guedes, que já trouxe ele até aqui, ajudou ele a se eleger, ele confia fortemente, tanto que a vitória foi muito difícil, mas a vitória foi do Paulo Guedes, agora na questão do orçamento e da PEC de emergência. Sem dúvida, esse é o caminho de longe que tem maior probabilidade de funcionar para ele no momento da eleição lá. O caminho do populismo é um... Você abre uma caixa de pandoras. Primeiro, você não tem quem vá bancar esse caminho. O Paulo Guedes já disse que esse caminho está fora. E com ele, toda a equipe econômica. Quando você... Para você fazer um movimento desses, você tem que ter o substituto e o grupo substituto. Senão você cria um vácuo e pode ser um desastre. E a verdade seja dita, todas as vezes que a situação piorou, a pessoa chamada foi o Paulo Guedes. Então, ele confia muito na situação do aperto no Paulo Guedes. Eu duvido que ele faça alguma coisa muito diferente disso. Isso é só a minha opinião. Mas eu acredito muito nisso. É, talvez o mercado esteja acreditando mais nisso e por isso teve uma certa acomodação das expectativas. Dólar ainda pressionado, mas pelo menos a Bolsa se acomodou e reduziu bastante o que nós tínhamos aí de pressão de alta no dólar. Sim, sim. No final é o seguinte, agora não dá para afirmar nada sobre o que vai acontecer na eleição. Estamos longe demais. Foi uma decisão completamente inusitada e temos que ver como é que caminha, como é que as coisas vão caminhar a partir daí. A outra coisa é que a própria discussão que está acontecendo agora para ser votada e aprovada na Câmara a mesma PEC está indo a bom termo. E sendo aprovado na Câmara de Direito, daí realmente é um stand de que, olha, seremos responsáveis este ano. Perfeito. E isso abre um espaço para uma Câmara e um Senado que estão bastante alinhados com o governo a um caminho de reformas. De novo, sair dessa trilha vai ficando mais e mais difícil e mais sem sentido. Enfim, embora sempre haja esse risco, né? Ouvimos o Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central e CEO da Mauá Capital. Luiz Fernando, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Foi um prazer enorme.